Muita dormência nas pernas, câimbras, fadiga, cansaço nas pernas. Vou te ajudar a resolver esse problema hoje, então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai entender as causas e quais são as melhores medicações e tratamentos para esse problema. Oi, eu sou o Dr. Paulo Armisen, neurologista, então já me segue aqui para você aprender muito mais sobre sua saúde e, é claro, já escreve aqui para mim de onde que você é que eu quero te ajudar e se você tem algum desses sintomas. Olha, é muito importante você entender que quando a gente fala em formigamento, dormências, o termo técnico que a gente usa é as parestesias. Parestesias estão muito relacionadas a problemas nos nervos e isso que é importante entender, porque o seu nervo pode estar, como a gente diz, fraco, fadigado, desencapado, que a gente chama de desmilinização, o termo técnico. Basicamente, a gente pode ter problemas nos nervos em alguns dos seus trajetos. A gente pode ter o seu problema maior, principalmente relacionado nessa região, que é o nervo da coluna, que está muito relacionado à radiculopatia. Ela é uma dor que vai começar ou aqui na nuca ou na lombar e vai irradiar. Essa inflamação da raiz do nervo, geralmente por problemas na coluna que estão pressionando ou muitas vezes, em algumas doenças, podem também estar relacionadas à desmilinização só do nervo sem estar com problema na coluna. Vai acarretar a esses sintomas. Se você já sentiu algo parecido, escreve aqui para mim que eu quero saber. E se você conhece alguém que já sentiu esse sintoma, manda esse vídeo para essa pessoa que vai ajudá-la a entender. Radiculopatia, problema no nervo da coluna. E é claro que depois que esse nervão sai, ele faz um plexo. E depois do plexo, ele vai para o nervo periférico. Se você sente queimações nas pernas, principalmente na sola dos pés, parece que está tendo agulhas, você pode ter um quadro de neuropatia. Neuropatia que é acometimento dos nervos. Os nervos começam a ficar enfraquecidos. Você começa a ter, no primeiro momento, quando está pegando as fibras finas, muitas vezes uma neuropatia de fibras finas, você começa a ter, principalmente, queimações. E essas queimações vão aumentando. E são mais comuns à noite. E a gente tem várias causas de acometimento dessa neuropatia. Principalmente quando a gente tem uma neuropatia de fibras finas, a gente pode ter a diabetes causando problemas na tireoide, ranceníase, que é extremamente comum no Brasil e pouco diagnosticada. E você começa a ter todos esses sentimentos ruins nas suas pernas. Agora é muito importante entender que quando a gente está com sensação de peso nas pernas, a perna inchando, geralmente não é nervo, é veia. E é claro que o cirurgião vascular vai te ajudar mais do que um neurologista. Então, se você está com um problema nos nervos, o médico que você tem que procurar é o neurologista. Mas eu vou te falar alguns tratamentos e exames que vão te ajudar nesse quadro. Então, se você está até aqui, já deixa aquele joinha no vídeo e se inscreve no canal para receber mais notificações sobre conteúdos em saúde. Algo que é muito importante, que o melhor exame para ver os nervos, é a eletroneurobiografia. Às vezes a gente acha que a ressonância vai ver muitas coisas, mas quando a gente fala de nervo, esse exame do choquinho, das agulhinhas, é o melhor exame para a gente diagnosticar neuropatias e até as radiculopatias que você viu. E quando esse exame, que é feito por um neurologista, ele vai detectar, inclusive, o grau de acometimento do nervo. Se é uma neuropatia leve, moderada, severa, isso vai direcionar o tratamento. E sobre o tratamento, a gente tem três opções que é importante você saber. Presta atenção. Primeiro tratamento é o tratamento convencional em que a gente vai utilizar principalmente medicações da farmácia. Essas medicações da farmácia geralmente vão ser de três classes. Primeiro, os antidepressivos, com amitriptilina, a gente tem também a duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, que vão atuar na despolarização do neurônio, principalmente na parte da recaptação de noradrenalina. A gente tem os anticonvulsivantes, como a pregabalina, a gabapentina. E é claro que em casos muito fortes, pode-se usar até os opioides, que aí a gente vem a codeína, a metadona, que é mais utilizada para a neuropatia, e até às vezes também ultramal em alguns casos. Apesar que tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa última classe. O segundo tratamento que você precisa conhecer é principalmente sobre o uso, às vezes, de nutracêuticos, que podem ser aliados na terapia, principalmente se você é uma neuropatia diabética. O ácido alfa-lipoico, que é o ALA, pode ajudar muito. A coenzima, que é 10, complexo B, principalmente a B12, sensacional para aliviar essas dores, essas queimações. Então, se você está usando esses medicamentos tradicionais e não está tendo resultado, busque um neurologista que pode te ajudar em associar nos seus tratamentos. E é claro que também a fisioterapia pode te ajudar nesse processo, principalmente fortalecendo a musculatura, fazendo técnicas para analgesia, e vai com certeza aliviar as suas dores. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que têm esse sintoma, e eu te vejo aqui no próximo vídeo.